Eu tenho um sonho bonito Com as cores do infinito Pra te acordar Trago no corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite feita Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Tempestade de carinhos Naufragados nas praias das sensações Telefone pra contato é 071-8195-6750 Falar com o Delcio dos teclados Sou o seu desejo contido O império do seu sentido Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua vontade gostosa No seu corpo passeia O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Tempestade de carinhos Naufragados nas praias das sensações O nosso amor é livre como o mar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Tempestade de carinhos Tempestade de carinhos Tempestade de carinhos Naufragados nas praias das sensações Coração apaixonado Celso e seus teclados Ao vivo Um dia me chama meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar As vezes eu perco a paciência Se quero ir embora Aí ela corre e me abraça e chora E fica tudo como está Um dia me chama meu amor Outro dia já quer me matar Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outro dia já quer me matar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes eu perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes eu perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está E fica tudo como está E fica tudo como está Fui convidado pra um atal de churuba Não pude ir, Maria foi no meu lugar Em menos de uma semana ela voltou pra casa Toda arrecaçada não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Aí então me senti aliviado E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar Roda, 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 vira, roda, roda, vem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Esse raio de churuba Pra lhe passar a mão na bunda Ainda não comi ninguém O Manuel, veja só como eu estou Tu não imagina quanto eu estou sofrendo Com a teta minha o negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Com a Maria nesse larga de frescura E eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste mais bonita, mó na teta Mas vale um na mão do que dois no churuba Roda, roda, vira, roda, roda, vem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Esse raio de churuba Só lhe passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Telefone pra contato 071-8195-6750 Falar com o delso dos teclados Fui convidado pra um atal de churuba Não podia ir, Maria foi no meu lugar Em menos de uma semana ela voltou pra casa Toda arragaçada não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Aí então me senti aliviado E de graças a Deus que ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, roda, roda, vem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Esse raio de churuba Só me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Ô Donoel, venha só como eu estou Tu não imagina quanto eu estou sofrendo Dentro da minha um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Ô Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste mais bonita, morna, teta Mais valeu na mão do que dois do sutiã Roda, roda, vira, roda, roda, vem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Esse raio de churuba Só me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, roda, roda, vem Esse raio de churuba Só me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Ei, traz vocês teclados Ao vivo Alô Por favor, fala comigo Alô Precisamos conversar Eu sei Que você pisou na bola Mas eu Preciso te perdoar Já faz tanto tempo Que você me deixou Você jogou fora Os carinhos meus Tentei ser legal Mas sempre me dei mal Ligo pra você Só cai na caixa postal Alô Alô Por favor, fala comigo Alô Precisamos conversar Eu sei Que você pisou na bola Mas eu Preciso te perdoar Mas eu Alô Por favor, fala comigo Alô 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 Precisamos conversar Eu sei Que você pisou na bola Mas eu Preciso te perdoar Já faz tanto tempo Alô Por favor, fala comigo Por favor, fala comigo Alô Alô Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me aliviará toda paixão Me ofereço pra ser seu amor Bem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã E eu quero te amar há muitos anos Amor brilha nos seus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina Os seus olhos me seduz Vem comigo Ser meu amor Me ofereço pra ser seu amor Vem comigo Fazer amor Me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me aliviará toda paixão Me ofereço pra ser seu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã E eu quero te amar há muitos anos Amor brilha nos seus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina Os seus olhos me seduz Vem comigo Fazer amor Me ofereço pra ser seu amor Vem comigo Ser meu amor Me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Me abraça, me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Me abraça, me beija e me ama Faz essa chama Acendei nosso amor Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Faz a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor e você nem ouviu Me contei piada e você nem curtiu Meu maior castigo Apostei a minha vida numa relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente e não tem jeito Telefone pra contato é o 071-895-6750 9666-3309 Vai lá com o Celso, deixa eu ir lá Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor e você não ouviu Te contei piada e você nem sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida numa relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente e não tem jeito Tento apagar da mente e não tem jeito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente e não tem jeito Tento apagar da mente e não tem jeito Tento apagar da mente e não tem jeito Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico meio atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que me faz eu ficar calado É paixão proibida o nosso amor Não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sentindo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você, você por mim Deixa o tempo passar pra ver Do que vai dar, eu vou te esperar Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o seu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico meio atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Pois tenho outro do seu lado Que me faz eu ficar calado É paixão proibida o nosso amor Não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sentindo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você, você por mim Deixa o tempo passar pra ver Do que vai dar, eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sentindo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você, você por mim Deixa o tempo passar pra ver Do que vai dar, eu vou te esperar Deixa o tempo passar pra ver Do que vai dar, eu vou te esperar Deixa o tempo passar pra ver Do que vai dar, eu vou te esperar Olha como a gente se ama na contramão Eu só desfilo de carro, ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou num quarto chique de um hotel Todo espalhado olhando o meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem na rua Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e enrola Se eu tomar uísque, eu coca-cola Nossa vida vão seguindo na contramão Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar o meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou num quarto chique de um hotel Todo espalhado olhando o meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem na rua Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e enrola Só toma uísque e eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e enrola Só toma uísque e eu coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Na contramão Na contramão Na contramão Eu queria te dizer cantando O que eu sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande Que não cabe numa canção Tantas vezes eu já te disse E se você nem ligou Todo mundo sabe que eu deixei as minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça pela última vez Eu só quero te mostrar Eu só quero te mostrar meu rosto E as marcas que esse amor me fez Tantas vezes Tantas vezes eu já te disse E se você nem ligou E se você nem ligou Ao vivo Por favor abra sua janela E me ouça E me ouça pela última vez Eu só quero te mostrar meu rosto E as marcas E as marcas que esse amor me fez Tantas vezes eu já te disse E se você nem ligou E se você nem ligou Das palavras que eu te falei Não acreditou Todo mundo sabe que eu deixei as minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E quando essa chance chegar E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Ai, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei, não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que fim dá Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz do telefone Desliga a luz do telefone, amor Veja as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Bota a champanha na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Um apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Veja as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor Veja as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Telefone pra contato é 071-8195-6750 9666-3309 Bota a champanha na mesa Vamos brindar nosso encontro E há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Um apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Veja as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Pense as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor Desliga a luz do telefone, amor Pense as cortinas do apartamento Há muito tempo que eu espero, amor Ter com você nesse momento Foi ali que aconteceu Nossa história de amor Era domingo Era domingo De sol e calor Que eu fui para o clube Beber e dançar Bem ali Deitada na grama Tomando um só Pequino enrolado Igual caracó Que eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco Que coisa mais linda E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Depois descobri Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Piquei boca a boca Com aquela pequena E depois de tudo Fui me namorar Ei coração apaixonado Dê os seus teclados Ao vivo Foi ali que aconteceu Nossa história de amor Era domingo De sol e calor Que eu fui para o clube Beber e dançar Bem ali Deitada na grama Tomando um só Pequino enrolado Igual caracó Que eu vi uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa mais linda E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Depois descobri Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Piquei boca a boca Com aquela pequena E depois de tudo Fui me namorar Fiquei louco Fiquei louco Que coisa mais linda E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Depois descobri Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Fiquei boca a boca Com aquela pequena E depois de tudo Fui me namorar E aí Vamos embora Madrugada A cidade dorme E eu só Muito sol Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Tão vazia Assim como eu O carão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra Dessa solidão Você é a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Visto uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Onde é um pouco De mim Me ama Telefone pra contato 071 895 6750 Fala com Nelson Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Visto uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Tudo aconteceu naquela festa Quando eu te tirei para dançar Sinta e meu corpo No teu colado Meu corpo No teu suado Me deixei por te levar Envolvido no som dessa dança Eu sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, mexe, balança Remexe meu corpo e dança Quero ver tu balançar Pra me conquistar Pra me conquistar Você tem que rebolar Tudo aconteceu naquela festa Quando eu te tirei para dançar Senti meu corpo no teu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvido no som dessa dança Eu sei que você vai me conquistar Mexe, remexe meu corpo e dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que suar Pra me conquistar você tem que rebolar Oi coração apaixonado Vamos embora A rocha vai Oi galera E aí E aí E aí Obrigado.